Música 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 Aqui é o Pascomo que a gente tem caia, um projeto praticamente de dois minutos e cinquenta vezes. Cinquenta vezes. Então, eu comecei a fazer isso de scratch. O projeto estava para cá. O projeto estava passando para outro dono. Então, ela estava para um ano. Então, depois de um ano, eu fui para cumprir. Então, quando eu fui para comprar, eu fui para o motor. Quando eu fui para o carro, eu me fiquei com o motor. Então, eu me decidi fazer isso de novo. Porque com o motor. Então, eu fui para comprar uma nossa máquina. Você vai comprar um motor assim? Sim, com um motor. Motor original? Sim, eu tive um motor original. A 3S, 2ª geração. O que você tem agora aqui? Aqui é um 3S, ou 4ª geração. Forge, né? Vim fora de um body de Toyota Caldina. Caldina? Si. Ok. Então, eu tenho uma sacra de motores. Eu estou vendo que eu trabalhei com as coisas que não funcionam. Um bom tipo de motores, ok? Certo. Então... Ok. Eu estou com a minha equipe que eu tenho aqui. Qual é a minha equipe? Estrego. 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 Põe no meu estadio e no segundo tempo, o Brasil tem 5 anos Mas o que é da compra-piaça? Vamos a coletar as coisas, a coletar, a coletar, a coletar, a coletar, assim, né? O último tempo aqui, o Lago nos visar, está Raimu, 8 alunas passar Vamos visar o quê? Não se tira Raimu, um ano passar, é auto-start É auto-start, é de 5 anos, que é auto-start 5 anos, então tem que ter aqui? Não, não, é auto-start Então, já tem motivo para auto-start Ok Então, segundo tempo vai, vai invertir Então, o meu é, é dura, então é bem bom E vou sair mais ou menos, então, o que é? Sim, correto, correto Se tem ponto, então é remedio não Segundo tempo vai, mas não está indo, então não está chegando de uma direção que está virando a opção Sim, virando a opção, então é a opção, é a opção Então, vou mudar a moto, vou mudar a moto, e como você quer se fazer? Vou mudar a moto, vou mudar de moto Vouらạçar o plano e motor, o Porsche É o porcê, que é o somente, o caro que é a moto, é o Porsche E o turbo, já testei, cambiando a moto Vou mudar a moto, mas não estou a experiência de novo. Não estou de novo para mim, não estou a outra Então, o set-off é bem, está completamente de sacada, tirada por um baleiro. Sim, 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 sim. Então, eu tenho um projeto com isso. Então, eu tenho um projeto com isso. Gearbox, clutch, macambia, tudo isso. Então, sim. Agora, eu ainda tenho falta de coisas. Não há apps. Eu tenho que fazer uma ferramenta, uma ferramenta e uma ferramenta. Então, eu tenho que fazer isso. Então, sim. O set-off é praticamente um outro. Não está quente ainda. Mas esse aqui está um daily car. O que é isso? Vou fazer um daily car. Depois, eu tenho um turco pegado aqui. Não é um único. Eu opto para essa moça que eu tenho. Eu tenho que vender. Não me preocupa com o arco. Mas eu tenho que fazer uma ferramenta. Eu tenho que fazer um local. Eu tenho que fazer uma ferramenta. Eu tenho que fazer um local. É bom, sei. Eu tenho que tomar um local. E eu tenho que fazer um local. Esse dia começa com essas coisas. Então, eu tenho que fazer uma ferramenta. Mas eu estava dizendo que eu comecei com outro projeto Eu comecei com outro projeto e estava com um SR Um Corolla SR Então, quando eu treino a minha auto, eu estava vendo que era um pouco para mim Daquele treino de direção Então, eu optei para vender a auto Então, eu vou buscar outra auto Então, a temporada de minha paixão estava com o Re-Rule Drive Re-Rule Drive? Re-Rule Drive E o que era assim? Drag? Sim, Drag Drag? Então, eu fiz um sample E depois, agora eu vim ver Arriba o Facebook E aí você fala Eu fiz uma oferta Eu não sei o que fazer Suspectos que estavam vivos hoje Então, eu me disse Como está? Então, eu vou mostrar uma coisa Para o Biro? Sim, para o Biro Então... É tudo que eu estava fazendo Eu estava fazendo isso Eu estava fazendo isso Mas, em Re-Rule Drive Eu estava fazendo isso Eu estava fazendo isso Então, depois eu me contei Eu tinha 2, antes Não, eu dei porvit Em Re-Rule Drive Eu sempre estava fazendo Re-Rule Drive Um tempo, eu tive um apoio Para os nossos próprios Féselhos Então, eu compellingi Então, eu fiz um Lenin Ah, eu vim da front E eu fiz um Mas, eu estou fazendo o tempo E eu estou fazendo E eu vejo Na pista Não tem? A partir Então, eu fico Quando eu me digo aqui, eu não vou ficar atrás. Quando eu me digo, essa temporada vira mais larga. Então, tiqui tiqui, me dá a arma. A arma de motor, o que não é? A arma de clutch, o que não é? Um par de coisas que eu vou fazer. Sim. Quando eu ando virando sério, tem que dizer... Sim, quando eu ando virando sério. Quando eu ando virando sério, então... Como é que é? Sempre com o consejo de mim aqui, me dá a zarpa e vini bom. Ok. Exato, vini bom, então... Agora que maneira? Você está caminhando por quê? Hum... Não. Sinceramente, não. Falta roupa e mais? Sim, falta roupa e mais. Falta roupa e mais. O papel, ele, quando eu costa... O que é que é daqui não. Ok. Me tem, me tem, me tem. Me tem, me tem, me tem. Me tem placer com o que está. Sim. Pero... Eu comecei a me costa trocar. Me mirando a situação como... E... Outlanda virando aqui. Os powers não. Então, eu vou dizer que... E, bom, eu quero atrás. Eu vou dizer que eu estou fazendo um, Eu vou dizer que isto é. Eu vou articular um, não vou fazer um, não vou fazer um, mas vou fazer um, só um... Você plantar em um, Isso aqui está e o meu foco aqui é o nosso foco Vamos tirar uma vista para dentro Claro, sim, sim Você está aqui Você não está aqui? Sim Você está aqui Você está aqui Você está aqui Sim Agora, esse é o nosso trabalho a cada cinco anos tudo vai para estar seguros Sim Agora, eu opto para mudar o caminho algo muito sério Já disse que eu tenho um backup Eu tenho um backup Mas o deporte aqui Você tem um pedido de praticamente? Não, eu não sei Eu acho que eu tenho um amigo que eu sempre me vejo, eu tenho um amigo que eu tenho um carro, mas eu não faço um deporte, mas se eu pratico na pista, correndo na carreira, não. Eu fico de carro, sim. Eu fico de carro, eu fico de carro. Eu fico de carro, eu fico de carro com o carro, mas o meu primeiro projeto, então... Esse aqui é o meu primeiro experiência para comer. Esse aqui é o meu bebê. Sim, esse aqui é o meu bebê. Eu acho que ainda falta um par de detalhes, de dashboards que eu vou pegar, eu vou ajustar, porque eu vou dizer que eu tenho um snatches, mas se eu for um dia, eu vou pedir um snatches. Você tem um off-season de Corona aqui, vai e meio assim, não? Vamos ver o outro aqui? Sim, mas sinceramente, não muito. Não muito? Não muito. Não muito. Eu não me movi muito depois disso, mas... Eu ainda tenho um certo dever, não? Me complico com ele também. Ok. Antes de me dar. Mirando a situação, me disse, ok, para parar uma temporada, movem, tem que colocar o que eu posso fazer assim, né? Então, o meu bebê não está on. Não está on. Mirando que a situação está com... o lockdown está quinhando. Então, o desenvolvimento não. Estava vindo ao meu bebê. Mas eu ainda não vou falar. Eu espero. Eu espero. Então, como é o meu bebê? O deporte, 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 ou o deporte? Eu espero que eu venha. Eu sinceramente, eu vou dizer, é um... é um... É um... Então, nós que temos, é um momento de direcção, nós realmente sentimos a falta. Ok. Nós sentimos a falta. Como você sentimos a falta? Um... Como eu falo assim, é um homem que tem uma pessoa, que sempre tem uma dúvida, não tem. Mas você sentimos a falta de preparação. Então, quando eu falo, ok, street legal... Ei! Qual a gente vai falar com ele? Qual a gente vai falar com ele? Qual a gente vai falar com ele? Então, para a pista, você sabe? Qual a gente vai trabalhando? Então, você sabe? Eu comecei a focar sobre todas as coisas. Então, você sabe? Não é que não tem isso, mas não é que não tem isso, mas não tem uma situação de pista. Então, eu vejo que eu senti a falta de coisas. Então, nós temos isso. Nós temos isso. Nós temos isso. É uma coisa que... nós estamos aqui, mirando, nós começamos a voltar. Nós esperamos que nós possa começar a olhar mais eventos. Mais eventos. Mais eventos. Mais carrega. essa sensação vai vir. O que vai vir, o que vai vir, não é assim, não é só na casa. No RB basta. No RB basta. Eu vou aqui, agora é para nós. Tem alguma coisa com o veículo, com o STOF. Não tem alguma coisa com a STOF. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Isso é mesmo. Mas você sabe o tempo? Não é mesmo. Eu passei esse projeto, eu me passei por cinco anos para... Eu estava lá no ano passado. Eu estava me pronta para uma... Um... Um... Um evento. Sobre excedente. Eu fui lá no outro, mas eu estava consciente de que o modo era um ajuste no dia. Quando eu não fui lá. Que eu fui lá no dia, e eu saí do seu tempo. Ok. Então eu fui lá no outro e o resultado de 15 segundos. Ok. E o quanto eu fiquei satisfeito com essa coisa. Então o que eu me desafio é que se eu me deslizasse, eu me deslizassei o mesmo. Então eu me deslizassei o mesmo. Eu me deslizassei o mesmo, então eu me deslizassei o mesmo, então eu me deslizassei, e deslizassei também. Isso é muito importante. Isso é, isso é. Para deslizassei o tempo, o mais melhor possível. Sim, sim, sim. Mas você pode quebrava algo que vai invertir também? É isso. Tem um tempo e sem... Sim, 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 sem dúvida. Porque antes você sempre pensa que com essa conta eu vou dizer não tem um budget alto, basta aqui. Então eu vou ver o resultado. Será que é uma coisa mais básica com uma purga autora para promover? Sinceremente não, satisfeito. Mas eu estou satisfecho e estou sentindo que eu consegui fazer a pista aqui. Eu consegui fazer a pista aqui. Eu passo a minha primeira paz. Então, eu acabo de fazer isso aqui com os indivíduos. Então, eu pego aqui e o custo vai vir a ser. O custo vai vir a ser. E o custo vai vir a ser. E o custo vai vir a ser. Então, eu quero fazer a pista aqui. Aqui você tem que fazer a pista aqui. Eu tenho que fazer a pista aqui. Então, eu quero dizer que isso é uma boa coisa para você. Mas eu tenho que fazer a pista aqui. Sim, sim, sim. Então, eu tenho que fazer a verdade. Então, eu tenho que fazer a pista aqui. Isso é o ponto. Isso é o ponto. Isso é o ponto. Isso é o ponto. Então, obrigado por conversar. Sim. Obrigado por toda a informação. Nós temos que ter contato. Sim dúvida. Nós temos que monitorar o tempo também. Claro. Eu acho que você está dizendo assim, Eu tenho que ter contato porque que eu tenho que monitorar para fazer. Você tem que ter contato. Você tem que ter contato aqui. Não, não. Esse é o ponto aqui. Isso é o ponto aqui. Não. Então, você tem que ter contato certo? Sim. Então, tá, correto! Obrigado pelo tempo muito. E aí, todos os oferem, lhes controlar a todos nós. 100% docent. Então, todos os deus seguidos. Docentes para a todos os deus. E a todos os deus. E aí, todos os라고. também para mostrar esse tipo de informações aqui, para não participar de tribunais, para participar de esportes. Aqui um pouco mais ideia de um bandido de medailles. Um polaco, um medaille tem dois bandidos. Não, obrigado, esse é o Tomás, um episódio de garage tour completo. Candela! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL